Aqui, frente surgindo na base. Calma! Olha! Tô observando aqui. Posso ir lá pegar as naradas? Ai, não! Não, 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 não! Fala, galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, Bad Wars com o JV, um cachorro e a Moon Case. Olha aí. Tô me comunicando aqui. Ele falou que a gente vai estar bem hoje. Ah, um entende o cachorro Raze, então? Óbvio. Eu uso pra falar que já tinha. Ô, louco! Ai, meu Deus, meu nariz. Nossa! Eu ia falar agora, meu nariz tá coçando assim porque eu quero espirrar, mano. Nossa, ela espirrou e espantou meu espirro. Eita, olha aí. Nossos nariz são conectados, hein? Aí é preocupante. Eu acho uma coisa boa. Mas sabe o que é preocupante? Bota obsídia na cama, o que é isso? Obsídia. Vou, 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 vou. Eu acho que uma coisa preocupante é a ponte pro meio que eu fiz. Já fez? É porque se já fez, já... É, realmente. Eu, eu, eu estendi pro lado. Fazer obsídia, obsídia. Eu vou fazer, ô nome do céu. Tô voltando com três diamantes aqui pra fazer nada. Ó, tem galera na direita e na esquerda. Na direita e na esquerda? Isso. Tá. O que que eu vou fazer? Que eu vou esperar mais um... Mais um ourinho aqui, ó. Mais um ourinho. Eu vou fazer obsídia, Ana. Já pegou já o suficiente? Caramba, quase que eu caí no void. Ai, mulher, se você faz isso, você vai ver. Meu coração, foi um fato aqui. Ó, olha pro meio, vê se alguém tá indo pro meio. Hum, eu acho que não. E a gente precisa de mais quatro. Ih, tamo indo mesmo, hein. Eu tava em cima, eu tava em cima. Tentei avisar, eu tava na direita. Eu tenho visto aí, tem na direita, os caras, dois caras vindo pra cá. Dois caras vindo pra cá na direita, sai do meio. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Moon. Moon. Olha lá, hein. Eu pego eles. Tô aqui. Ah, acho que meus obsídia vão espantar. Meu Deus. Ah, o cara tá de stick, mano. Vai, vai, Moonquês, Moonquês na base. Pega, protege. Caramba, o cara tá um obsídio no chão. Vou morrer. Matei, matei o dois. Boa. Ah, eu não vi que o cara tava de stick, mano. O que é isso? Pega o resto dos obsídios, vai. Não tem como, o cara do amarelo aqui. O cara do amarelo aqui. Tô indo pro você. Nesse quer tem um cara aí, velho. Eu vou fazer isso. Dá pra matar ele? Você precisa matar ele, João? Eu consigo pegar ele por trás aqui. Pega ele que eu pego ele pela frente. Viu, o azul vai começar a ficar atacando a gente toda hora, eu acho. Tô indo pra ele. O que foi isso? Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Pegou. Pegou. Eu tô com uma. Calma, relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô vendo, tô vendo. O cara do azul aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, tá vendo ele quebrando essa cama. Não, eu tô vendo. O azul não vai chegar. Não vai. Bota no baú, bota no baú, João. Bota no baú. Botei, botei, botei. Só falta mais duas agora, mais duas. Vai dar bom. Vai, vai. Quase que tô indo. Ih, rapaz. Tá bom, mas não sei porque ele... Eu vou botar TNT, ele vai botar TNT. TNT. Ah, eu não pensei nisso, mano. Pega bloco, pega bloco, alguém. Tô tentando, tô tentando. Tô tentando, mas... Você tá no bloco, que eu tô, eu tô... Vai, vai. Vai esquerda, vai esquerda. Volta, ele vai botar TNT. Me dá drop bloco, drop bloco, drop bloco. Ah, eu caí, mano. Atrás! Atrás, atrás, atrás! Que isso? Os três, os três! Meu Deus do céu. Tem na cama, atrás, atrás, atrás. Tem seis pessoas! Vou quebrar. Não, não! Peguei eles. Meu, mas eu vou dar neles. Eu vou dar neles, que você não tem ideia. Ah, mas já era isso aqui. Matei um, vou matar o outro aqui. Matou o outro, matou boa. Morri, morri. Você morreu? Porque ele morreu. Bom, tem duas esmeraldas no baú. Se pegar mais duas... Ah, não, não, não. Eu peguei os diamantes aqui. Eu ainda tinha pra colocar na real pool, pra dizer, Deus, que a gente ia conseguir. Tá, falta um ouro aqui, ó. Ó, os caras atacando em conjunto aí, ó, tá vendo? Meu, mas eles atacaram os três juntos, velho. A gente nunca consegue fazer um plano desse. Olha que a gente tá em tal. É aí? Eu acho que eles também. Ih! Ih, galera. Ih, morri. Ih, já tá a ver. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Olha o como. Olha o como. Combado, 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 combado. Cadê o outro? É, esse aqui já era. Eu vou... Vou pra maçã dourada. Não sei, não sei, mano. Não sei. Maçã dourada. E aí... Você pode ir pro meio pegar a esmeralda. É, então. Eu acho que... Não, vai ser complicado isso aqui. Porque é três... Olha lá. Tá todas as camas... Meu Deus do céu. Você se esconde atrás da base que eles não vão te achar. E aí você espera a fumaça baixar e você... Sim. Mais aproximadamente nove minutos. Eu vou meter o louco aqui no meio. Eu só vou meter o louco. Não tenho equipamento, não tenho nada aqui. Mas ainda bem que você só dá base com espada de ferro, pelo menos, né? Lógico. Nossa, eu pensei, jurando que ele ia morrer. Olha, tem duas esmeralda no baú, entendeu? Você pode fazer uma espada de diamante. Ou uma armada de diamante, né? Mas você precisa de mais dois. Mais dois. Olha, a Marlinha não tá lá da gente. Volta pra base. Ih, já era. Volta pra base. Volta logo. Tô voltando. Volta logo. Você faz uma espada de diamante e uma armadura que preste. Pega o ouro. Você tem diamante, pelo menos? Pra o bar... Não o suficiente. Não o suficiente. Tem um real pool. Eu sei que tem um real pool aí. Tem aqui, tem aqui. Tem que melhorar a espada. Pegar o diamante e melhorar a espada. Faz a espada, faz a espada, faz a espada. Faz a espada. Espada de diamante. Meu amigo, é dois ritmos. Calma aí, eu tenho que pegar aqui. Espada de diamante. E olha o que eu vou comprar aqui também, ó. Parra. Armadura, armadura que preste. Eu não tenho o suficiente. Armadura de ferro. Não tenho o suficiente. Tem ouro aí, ó. Não tenho o suficiente. Tem quantos? Tenho seis. Seis? Então eu compro uma maçã, tô achando que ela ia. Sério? Compre uma maçã, compre uma maçã. Não, tem ninguém vindo, não. Aí você me assustou, hein. Ele caiu, ele caiu no voile. O cara caiu? Ah, mas aí... Ok, vai no meio do pé de esmeralda. Não, não tem. Na esquerda, pegar... Vai pegar de diamante. Diamante é uma boa. Mas na esquerda, na esquerda, na esquerda. Não, na esquerda, na direita. Não, calma aí. Vou fazer o seguinte. Aí ele morre no voile. Eu quase, eu tô pensando nisso mesmo. Não fazer o seguinte. Eu vou comprar os equipamentos e vou ver o que dá, entendeu? Ah, compra ferramenta. Careta, machado, vai prisão. É, então. Eu vou... Ó, comprei aqui. Bolo de fogo. Não, eu só vou na coragem e na fé aqui, ó. Vai dar errado. Você consegue. Mas é lógico que vai dar errado. Ó, o cara é na direita. Ah, ativou no sino. Fica na base. Vou pro bala de fogo. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica na base e onde ele tá. Vai morrer aqui no voile. Morrer no voile. Falou. Boa. Ih! Ai, meu Deus. Falei que eu morrer no voile o cara. Pegou o diamante? Ah, não peguei nada. Pega o rolo. Faz a armadura agora. Agora sim, agora sim. Tem três diamantes ali na direita. Se você for pegar rapidinho e voltar, dá tempo. Na direita? É. Ih, voltar rapidinho, rapidinho. Vai logo. Vai logo. Eu vou é morrer aqui no voile. Fica vendo. Vai lá, vai lá. Dá pra ir logo. Vai, Eric, carro. Vai logo, vai logo. Ai, meu Deus. Pressão, pressão. Eric, carro. Eric, carro. Pega o diamante. Peguei, né? Peguei. Vai não, tô do lado agora. Ó, o ataque em conjunto. O ataque em conjunto dos caras. Vamos fazer isso. Ó, o cara tá indo na direita. Tem quatro diamantes na esquerda. Ok. Olha lá, hein. Ai! Não tem bloco ali. Calma, mano. Não bate, não. Ó, o cara vai cuidar. Não vai não, vai não agora, não. Vai não, fica aí, fica aí. Ia lá, ia lá. Não briga na ponta, não. Ele não é seguro, não. É, não. Eu vou ficar aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Não mostra a espada. Feliz. Ia lá. Ele já sabe. Já sabe, já. Ah, bata ele. Ih, rapaz. Calma aí, calma aí. Ih, mas... Não, vocês viram isso. Eu estava atrás da parede e tomei o hit. Ok, próxima partida. Eu acho que agora dá bom, hein, gente. Não, vai dar bom. Eu acho que agora vai dar bom. Vamos murchar no meio. Pegar a esmeralda. Aí, agora sim. Me dá um ano. Dá um ano. Eu dou, eu dou. Fazer obsidian. Aqui, ó. Eu determino a história do vídeo da galera. Boa, boa. Ok, João, você quer bloco? Eu vou jogar bloco pra você. Não vai ser suficiente, não. Eu vou no diamante à direita. Joguei pra você. Joguei pra você. Vamos murchar no esmeralda, não? Joguei bloco pra ele. Vai lá, vai pra esmeralda, vai pra esmeralda. Joguei pra você, João. Ih, caí sozinho. Vai, murchar, é contigo. Sobe. Eu bugou bloco, bugou bloco. Eu acho que eu escutei até a música aqui. Isolado e você caiu. Ainda bem que ele não pegou o bloco, né? Ele deixou aqui na frente. Ele não pegou? Ah, bom. Tá bom. Estou com dois diamantes. Já é o início, entendeu? Olha só o bonequinho da minha loja. Puxa reto. Aí sim. Tô indo. Faz esquerda agora. Faz esquerda ou direita? Direita. Boa. Boa. Tô aqui também. Eu espero que eu vou dar uma susturrada. Ai, meu Deus. Fiquei preso. Tô aqui também. Tô! Ok. Não precisa abrir com ele. Tem outro ali. Vou fazer a ponte. Ou já tá vendo. Vou dar uma olhada na base, né? Obviamente. Valeu. Peguei. Ok, eu vou... Fica aqui pegar as esmeraldas. Pegue as remandas assim. Pegue as que virem. Eu tô indo no diamante da direita de novo. E rapaz, o vermelho tá lá, hein? Lá onde? No diamante da direita aqui, ó. Tem ponte pra cá. Tem ponte pro nosso, gente. Ok, solta o vaso. É só voltar. Eu tô com duas esmeraldas, velho. Não faz isso. Joga no chão. O que jogar no chão, homem? Eu vou jogar no baú, nem que eu morra. Me dá um segundo. Nossa, solei! Como é que você joga no baú? Tá com quantas, João? Tá com quantas? Peguei dois diamantes aqui. Toma aqui. Vou te dar aqui. Não foi nem eu que matei. Aí bateu a tristeza. Eu encostei nele, entendeu? Mas ele morreu antes. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô com mais um diamante. Quantos sinais? Tem três? Olha aí que passa na minha frente. Eu vou enlouquecer. Olha na sua direita, Jatavê! Não vem, não! Não vem, não! É que morreu um case. Matei, pronto. Matei, boa. Só pulei na cara. Vai pegar as esmeraldas, um case. Mais esmeraldas? Vou lá, vou lá, vou lá. Mais alguma. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, pode. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila? Tá bom, me ignorou. Eu não sei. Eu era que tava jogando uns blocos ali, sei lá. Tá doidão, velho. Eu não tava jogando nada. Tava com danos, ó. Ih, o cara do vermelho tá aqui. Socorro, help. Boa sorte, mano. Ih, corre, corre, corre. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não passa a gente, ele. Passa a gente, ele. Ó o verde aqui embaixo, ó o verde aqui embaixo. Ó, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui, ó. Tem cara que tá ver vermelho aqui embaixo também. Tem cara que tá ver vermelho aqui embaixo também. Matei, matei o vermelho. Mas não tá completado a debilidade ainda, não. Não confia muito, não. Matei o verde. Boa. Matei o verde, boa. Caramba, eu realmente não vi o cara, mano. Não deu pra ver o nick dele, não. O pá, mas nem foge, galera. Ó, galera, o verde e o vermelho estão focados na gente aqui na esquerda. Ah, mas daí já estamos acostumados, já. Galera, ó esse verde. Tem um cara vindo pelo meio, tem um cara vindo pelo meio. Matei dois verdes aqui, matei dois verdes aqui, aqui, ó. Tá, deixa eu pegar só mais um ferro aqui. Ok, ó, agora sim, gente. Agora eu acho que eu vou jogar bem. Galera, tem cara vindo da esquerda, meu. Cuidado, galera. Da esquerda ou da direita? João, você fez a proteção de obsidian? Proteção de obsidian? Não fiz. Fez. Fez, fez? Ok, eu tô com mais pra no baú. Completa já, completa? Não, não, não completa não. Então cadê a nossa... A nossa senhora? Mais duas esmeraldas, duas esmeraldas. Mano. João, aqui embaixo. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. O que eu dou sem bloco pegar... Batei. Ó, na esquerda... Eu tô com bloco, eu tô com bloco. Tem verde no diamante da esquerda aqui, ó. Pode ser que ele resolva nos atacar. Direita ele. Na esquerda, verde na esquerda. Na esquerda, porque depende do lugar da visão aqui. João, 10 segundos, eu vou ficar aqui esperando, tá? Beleza. Sim, senhora. Ok, ó. Fico olhando verde ali na esquerda também. Já matei o vermelho da direita. Gente, se bem que... Se a gente fizer a nossa proteção, eu acho que dá pra gente atacar, hein? Não, deve ser obsidian, meu. Se a gente pode se divertir à vontade, o Antônio. Exatamente. Bom, agora eu tô com duas esmeraldas, João. Vem pra base. Falta só isso de Deus, né? Na verdade, eu tenho três. Eu quero fazer stick, mano. Eu estou treinando de stick. Vou jogar as três que eu tenho, tá? Ok. Cadê você? Tá no diamante da direita. Ok. Ô, mão, vê se não tem nenhum... Nenhum vindo da esquerda aqui. Ok. Não, não tá. Porque como eu sou um diamante. Eu peguei diamante que eu peguei. Eu tô com um, eu tô com um aqui, tá? Tá, João. Joguei. Bota, bota aí. Boa, vou deixar comigo. Vai. Peraí, cadê a esmeralda? Falta uma. Eu joguei todos aí. Cuidado. Ah, tá. Como é que só tem três? Se as três foi eu que peguei. Então, pra mim tinha quatro já. Eita. Você não pegou nenhum, João? Falta aquele cara ali, Munkase. Ó, no meio lá. No meio lá. Ok, deixa eu pegar o restante aqui do... Você tá me culpando, Mara Luiz? Eu tô dizendo que os caras começam a brigar na base. Imagine. Você que sabe tudo aqui, toda vez... Meu Deus, o cara me jogou fora. Eita. Ô, JV. Matei. Uh! Olha, Munkase rulando. JV, tem... Tem diamante no baú aqui. Bom, beleza. Eu vi que tava na tua mão. Acho que você colocou lá. Eu me jogo no voo e mando duas esmeralda pra eles. Eita, seis esmeralda? Beleza. Tô com duas. Demorei. JV, Munkase, volta rápido. Tem cara vindo. É, tem cara no meio. Resgata, Munkase. Vem, vem. Eu vou tentar atacar o vermelho, gente. Vou tentar atacar o vermelho. Não vou não, não vou não. Já me viram, já me viram. Munkase, me protege enquanto eu troco as coisas da base. Tô protegendo, tô aqui. Tô viguado. Faz a cirurgia na base. O cara do verde tá vindo pela esquerda. Ok, faz a cirurgia na base. Calma. Olha. Tô observando aqui. Posso ir lá pegar as esmeralda? Ai, não. Não, 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 não. Ai, tem pedra, mano. Putz. Eu achei que só tinha madeira. Você não fez picareta, mano. Não, eu tinha... Opa. Eu fiz, mas é... Eu achei que só tinha madeira, mano. Ai, molhoso o esquema. Ô, galera. E a espada pra melhorar alguém, vai? Ah, tem... É, são oito diamantes, né? É, oito. Tá, eu peguei mais dois aqui. Caramba, se não tivesse aquela pedra na base... Olha a Monquês ali no PVP. Matou, hein? E morreu. Ah, não. Não, tô viva. Eu só vi você caindo, achei que era o Void. Não, sabe? O cara tava aqui. Será que ele jogou esmeralda ali embaixo? O cara pode ter jogado. O cara na esquerda, verde na esquerda. Dois caras. Na esquerda? Tô aqui. Matei um. Matei ou não? Aqui também. Boa. Ih, o cara... Vem comigo aí, vem comigo aí. Deixa eu tá aqui já. Ai, ai, ai. Mun. Eu sei que você tá no meio, mas fica de zoio na base. O caras tão vindo, do vermelho. O vermelho tá vindo? Exato. Quantos? Um ou dois? Deixa eu ver. Tava pegando esmeralda. Peguei três. Calma. Ah, eu caí aqui. Matei. Matei, 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 matei. Mas não vai dar. Eu tô com picareta de... Não vai dar. Eu acho que ele tá quebrando. Eu não tô vendo. Achei! Tá invisível, safado! Já tá invisível, já? Tá invisível. Aí os caras tão de brincaragem com a gente, mano. Ok. Eu vou fazer uma super produção. Tá. Eu já sei que a gente não vai conseguir atacar nenhum dos dois. De qualquer jeito, o JV. E Moon Case. Só tem as ferramentas. Vai ter que atacar na estratégia, mesmo. Ó, o vermelho tá aqui, ó. Peraí, o... Ah, eu caí, galera. Um na esquerda. Ah, matei, matei. Tudo bem. Tudo bem. Viu? Tem dois no meio. A gente pode ficar esperto pra quando eles forem pro meio pra atacar o vermelho. É bom a gente... Só que sempre tá um defendendo lá. Não vai dar pra atacar, não. Teria que atacar em dois, mas daí o vermelho... Eu acho que é maior de botar uma trap. Trap? Eu só... Eu só tenho um diamante aqui. Eu consegui na base vermelho se eles me verem, galera. Ih, me viram aqui. Ah, eles vão ver, mano. Tá difícil de atacar... É, tá difícil. Tá difícil aí. Ok. É... O que pode fazer, pessoal? Eu quero um diamante. Alguém tem um? Eu coloquei no baú. Rapaz, se eu posso não ter dado, dá pra ir. Você quer que eu pegue mais um dado? Dá pra distrair. O problema... Um dado é dois. Tem um boção aqui. Quem quer ir? Quer que eu vá? Quem quer ir? Quer ir ele? Não, vai você, JV. Eu tento fazer a distração. Cuidado, Mun. Nossa senhora. Tem dois aí, Mun. Tem dois aí, Mun. Maria, aterrou. Vou jogar fora. JV, na esquerda, JV. O quê? Tem que calar na esquerda? Dois na esquerda. Rapaz, a poção tá comigo. Bota no baú. Matou? Matei um. Matou, matou. Tem outro aí, né? Outro, outro... Não, acho que o outro voltou. Acho que o outro voltou. Ok, tem outro. Vou pegar a poção, bora. Eu acho que a gente não vai conseguir atacar agora. Dereita, direita. Com quem é na frente. Eu? Viu, vai precisar de hill pool, eu acho, hein? O que é isso? O vermelho tá querendo atacar ali. Mas já tenho. Tomou poção, ó. Os caras querendo atacar mesmo, vermelho. Pra TV, né? Nossa, TV é muito boa. Cuidado, Mun. Cuidado, Mun. Não, ataca não. Não, ataca não. Como não? Eric, vem. Nossa, matou. Pode aí, galera. É que tinha outro nas costas. Peguei diamante. Vai lá, Eric. Toma a poção, toma a poção. Pode ir. Eu tô sem vida, eu tô sem vida. Mas eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou no PVP. O Eric tá ali, o Eric tá ali. Eu tô protegendo aqui. Ok, matei um, matei um. Ok, morri. Tem dois na base, tem dois na base. Fiquei, fiquei. Coloquei treco. Quebrando. Boa. Boa, boa. Ai, me viram. Viram? Viram os dois. Nossa, tava quase quebrando. Eu não... Nossa, você matou um ainda. Ah, não, você matou. Até parece que eu não vi a cama, mano. Falta pouco, mano. Acho que dá pra quebrar a cama, mas eu não... Nossa, eu não vi, né? Tá, a gente vai ter que ir mais equipado, gente. A gente não consegue pegar as esmeraldas, não? Pra pelo menos fazer um... A armadura? Verdade, a armadura. Eu vou lá pegar. Eu acho que vai depender da armadura aqui, hein. Oxe, peguei um bocado de minério do cara aqui que eu joguei no Void. Tá, eu tô... Eu tô achando que a gente vai ter que fazer mineforge, gente. Mineforge, relaxa. Não pode deixar eles pegarem a esmeralda, não. Esmeralda, é. Eu vou jogar aqui, ó. Na verdade, eu vou ter que comprar bloco. O amarelo tá sem cama, né? O amarelo já tá morto, já. É só esses dois aí, só. Caramba, isso aqui tá muito tático, gente. Olha o emelho ali. Isso aqui nós tá tentando jogar muito na tática, gente. Que isso? Meteu louco. Tá, eu peguei um diamante aqui na direita, só que tinha. Eu vou dar uma passada na esquerda. Ai, que isso? Vai, que isso, mulher? Oxi! Que susto! Apareceu três verdes atrás de mim do nada. Que susto. Meu, os verdes tão andando tudo junto, velho. Tão, né? É, porque é como tá a base deles. Olha isso. Meu, é uma fortaleza. Tem um muro de berlim ali, mano. O que é que a gente deve fazer, hein? Trouxe história. Já sei, ele pode pegar várias bolas de fogo. Eu tenho uma ação de ferro ali. Eles tão andando em duo. Andar dois... Sei lá, eles tão andando tudo junto. É, fica um defendendo. Daí, tipo... Quando precisar de defesa, os dois voltam. Opa! Opa! Escutei, escutei, escutei. Tô voltando. Tá com trap. Não, mas é porque tocou fireball. Vai lá, na nossa armadura. Pronto. Agora tá melhor. Um vermelho, provavelmente. Vai, vai lá, vai lá. Não vai dar pra ir, não. Não vai dar pra ir, não. Mas vai lá, só tem um na base. Então, mas até que... Não vai dar tempo de quebrar tudo. Mas vai, vai, vai. Vou falando em seguida. Vai, vai. Vou firmeir, às vezes. Às vezes dá certo, vai. Vai, fica aí, fica aí. Peraí, peraí. Vai quebrando, vai quebrando. Isso, isso. Vai, vai quebrando. O cara não viu mesmo. O cara não viu. Tô aqui, tô aqui. Já era, já era. Já quebrei, já quebrei. Quero os cara agora. Como assim, mano? Tô voltando, tô voltando. O cara realmente não me viu, mano. Eu falei. Não, mas ele tinha olhado pra mim. Corre em mim. Verde na base, verde na base, Moon. Moon, Moon, verde na base. Vai trap. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá aqui, tá aqui. Bom, eu te joguei fora, vamos lá. Ok, boa. Boa. Ok, ok, ok. Cadê o resto do vermelho? E o vermelho já foi tudo? Foi tudo. A gente mata um e cadê o resto? Não é cadê. Tá, a gente vai precisar agora do quê? Matar o time inimigo. Realmente. Vamos lá pegar a esmeralda. Ó, o... Ah, tá, ok. Ah, caiu. Vai ser o sério. Calma aí, eu vou pôr aqui. Oxi, Moon. Tá atrás do homem. Quero encurtar esse caminho, tá muito... É, então. Galera, eu tô indo pegar o vídeo pela direita. Alguém que chama atenção aí, por favor. Pela direita? Calma aí, então, calma aí, calma, calma. Calma, calma, calma. Chama atenção, chama atenção. Calma, 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 calma. Eu tô no main ainda, calma aí. Ah, o cara me viu aqui, o cara me viu. Ah. Vai, vai, vai. Chama atenção aí. Eu tô saindo da base ainda. Ah, eu vou morrer... Nossa, não veio o PP. Ah, eu ganhei o PP. Boa, amor. Eu vou pegar a maçã, eu tô voltando pra base amarela. Tô na base amarela aqui, fazendo um intercâmbio. Um intercâmbio? Tá do outro lado do mapa, menino. Como ele saiu de casa, hein? Foi depois da guerra. No dia que o Jot tinha saído de casa, ele me disse. Já tá vendo? Tá lá, né? Olha aqui, ó. Eu tô colado no muro deles aqui, ó. Ó, tem um cara aqui, viu? Tem um cara por cima, tem um cara por cima. Cuidado. Tem dois caras aqui. Dá pra ir, Munkase. Vai, vai. Um foi pro meio. Calma, calma. Munkase tá no vermelho. Que isso aqui? Que que é? O cara tá com uma machadinha de diamante aqui, mano. É, mas eu vou achar de diamante. Nossa, você não tem ideia do que eu peguei aqui no vermelho, meu Deus. Peguei 12 diamantes e 6 esmeraldas. É, ele tá destruindo na base do verde, Eric. Tá destruindo? Ele tá destruindo na base do verde. Não, eu tô escondido. Calma, eu vou tentar ir, eu vou tentar ir. Só pra distrair, só. Vai. Eles sabem que você tá aí? Não. Tá, eu tô indo, tô indo. Eles estão indo pela esquerda, Eric. Ah, não, pela esquerda. Ah, como é que eu vou subir aqui agora? Não sabe. Já tá vendo? Eu não consigo, já tá vendo? Calma aí. Aguenta aí, já tá vendo? Vou baixo. Eu consegui passar a secrata aqui. Calma aí que ele resolveu atacar aqui. Trouxão. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. É obsidian, tô quebrando, tô quebrando. Galera, só fica quebra aí. Não, é obsidian? Tá, eu tô indo, eu tô indo. Nossa, eu consegui passar isso aqui embaixo da base deles, mano. Mano do céu, eu tô embaixo da base deles. Calma aí, eu tô indo, eu tô indo. Ok, eu tô distraindo, eu tô distraindo. Eu tô distraindo, eu tô distraindo. Só mata, só mata. Calma, eu não vou conseguir matar. Mas quebrei a cama. Ok, não, mas eu não consegui matar, porque o cara tava com espalha de diamante ou machadinha. Quebrou a cama, meu? Quebrei. Calma, eu vou pegar aqui o que eu tenho. Boa, 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 boa. E aí, galera, o que que eu perdi nesse tempo aqui? Só vamos, só vamos. Só ataca pela esquerda aqui. Ataque em massa, defende em bolo, se eles atacarem, né? Eu acho que não é. Ai, meu Deus. Eu tô indo pelo outro lado, Ed. Tô indo pelo outro lado. Imagina, ele está com uma bola de fogo e um teleporte na base. Eu coloquei três traps na base. Ó, eu vou ficar bem aqui, ó. Nossa, eu acho que o cara desconecta. Tanto leque vai dar com as traps. Ó, eu vou ficar bem aqui, ó. Ih, já atacou, já. Já tô aqui, Eric. Calma aí, tô aqui. Não, não. Mas eu tô com pouca vida. Cadê o Mukain? O Mukain foi pro labasador amarelo. Olha aqui. Situação. Ih, o cara não tá me vendo. Ah, o cara me viu. Então foi a galera. Só vai, é só matar um. Vai matando um por um. É um por um, é um por um. Ele não deixa eles jogarem junto, não. Eles compraram um arco, pessoal. Ah, tá de boa. Compre isso aqui, ó. E maçã dourada. E guarda o resto do mundo. Eu vou melhorar mais ainda nessa armadura. Me dá um segundo. Nossa, me pegaram. Nossa. Vou botar o P4 nessa armadura. Vocês vão ver só. Ih, o JV foi bom. Alguém tem esmeralda? Não. Eu tenho no baú. Eu acho. Dá uma olhada no baú aí. Tem uma só. Eu acho que eu tenho mais no baú do Ender. Que eu acabei de pegar aqui no meio. Mas eu deixo aqui na base do amarelo. Calma que eu vou pegar. Beleza. Os caras vão ficar só na base ali, ó. É bom passar alguém com invisibilidade, sabe? Ui! Mookies, vai na base do amarelo. Pega, pega... Vai pra base do amarelo. Pega a divisão de possibilidade e mata um. Vou ficar distraindo eles aqui, gente. Eu tô distraindo eles aqui. Pode deixar. Você não fez o vídeo inteiro, Mookies. Vai. O quê? O quê? Coitada! Eu fiz o futuro, velho. Vai, Mookies. Pega o amarelo. Vai lá. Tô indo. Tô indo. Como é que eu tô indo? Se quiser tomar speed, também serve. Vai, que só vai ter uma vida. Quando você matar um, ele vai entrar. Eu tô com 10 esmeraldas. Como é que eu tô indo? A hora que você começar a atacar, a gente vai entrar. Eita. Eita, os caras estão nervosos. Eles devem ter botado o trap. Ruxaram, ruxaram. Não dá pra voltar, não dá pra voltar, JV. Vou voltar, vou correr. Não dá, não dá, não dá, JV. Não, eu vou morrer, eu vou morrer. Ih, os caras sumiram. Os caras sumiram. O cara não tem picareta. Nossa senhora! Nossa senhora! Meu, o que eu joguei aqui agora... Ele aqui na base, a gente vai quebrar um cara, vai quebrar um cara, vai quebrar um cara. Calma, tô indo, tô indo, tô indo. Não, ele tá voltando, ele tá voltando. Tá voltando? Nossa, o que ele voltou? Não, ele tá na... Ele tá no... Morreu. Nossa, realmente, hein? Não fez nada. Eba! Nossa, esse daqui foi intenso, gente. Oh, nós treinou o pódio. Esse aqui foi intenso. Eu vou falar pra vocês, eu tô invisível aqui na base deles. Juro? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou aparecer aqui em cima. Olha aqui, galera! Ah, acabou. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Finalmente ganhamos... Quer dizer, mais uma, a gente ganhou mais uma, né? Mas a gente já tem que ganhar, claro. Uma outra? Sei lá, enfim. Tá difícil de ganhar, a gente ganhou, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Mooncase, JV na descrição. As últimas palavras de vocês, desse vídeo. Um beijo. E aí, gente, espero vocês na próxima. Valeu, um abraço, Erkin. Falou.